O Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas, entrou na reta final esta semana. Os interessados têm até domingo para tentar chegar a um bom acordo com as instituições financeiras. Nesta última fase, depois de prorrogações do prazo, somente as dívidas de pessoas inseridas na faixa 1 do programa podem ser renegociadas. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até dois salários mínimos ou está inscrito no cadastro único. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar 20 mil reais e deve ter sido negativada somente entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. As dívidas podem ser bancárias, como as com cartão de crédito, empréstimo ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo. Até agora, o Desenrola Brasil já beneficiou mais de 12 milhões e 200 mil pessoas e negociou cerca de 37 bilhões e meio de reais em dívidas, segundo o Ministério da Fazenda.